Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste belo dia de sábado, então, né? Nosso bate-papo matinal, onde gostamos de falar sobre tecnologia, inovação, novidades tecnológicas Ou outras que deixarão de ser, né? Que é o caso da GM, então, que está produzindo o último motor V8, então, da história Então, abandonando os carros a combustão, aos poucos, né? Então, o elétrico tomando espaço, apesar que tem muitas restrições ainda Mas é a tendência, né? Não tem que trocar óleo, não tem que trocar, ver nível d'água, né? Fazer marcha e assim por diante, tá? Sem falar do custo, né? Bem mais barato, naturalmente Mas vamos lá Aqui no Brasil, então, a questão de Maceió, que falamos ontem, né? A cidade pode, parte dela, desmoronar, tá? Algo inimaginável aqui no Brasil E o nosso presidente, então, gastando uma diária de 65 mil, né? Lá nos Emirados, então E parece que andou acusando de novo O país da Estrela de Davi Que foi a vítima, né? Isso nos coloca numa situação diplomática, né? Muito frustrante Falando em frustrante também Continuam as tensões da Venezuela Amanhã, dia 13, então Será feito um referendo, então, tá? Onde eles querem a autorização do povo Né? Vocês sabem que a Venezuela É um país democrático, né? Tá? Então Como toda democracia que existe lá Então fazer uma eleição popular Pra saber se eles devem invadir o caso do vizinho E pegar 70% do parte deles ou não, tá? Então São situações que Chamam realmente atenção Parece que os Estados Unidos já estão mandando efetivo lá pra Guiana, tá? Onde só promete aumentar os ânimos, então Aqui na América Latina, então Poderemos ter também Mais um conflito aí É muito Preocupante Um dos motivos do Exército Brasileiro Estar reforçando lá em Pacaraima, tá? O efetivo É por causa da imigração Que poder aumentar Já é grande Só ontem Ele teve que ter falado com uns 4 venezuelanos diferentes, tá? Os que eu pude conversar um pouquinho mais Um tinha Dois meses de Brasil Outro um mês de Brasil Muito bem Então A questão do Exército Estar indo pra lá também É pra evitar Que o Ocorram mais ainda Fugas, então E da Venezuela Para o Brasil Tá? Então lá Na questão do conflito da Terra Prometida Como falamos ontem, né? Os anjinhos lá Defendidos por muitos aqui no Brasil Eles mesmo Romperam o cessar-fogo E aí O pessoal da Estrela de Davi Então voltou então também A ir atrás Como diz o Gaúcho A unha Das pessoas que ainda estão Né? Retiradas da sua liberdade Digamos assim Tá? Sejam idosos Crianças Mulheres Enfim Aí numa entrevista ontem O porta-vaus Desse grupo Que vamos chamar de Jamais Tá? E a repórter perguntou pra ele Quantas pessoas ainda existiam No cativeiro deles Ele falou que O número das pessoas Não importava Quantidade de pessoas Tá? Então este é o mundo Que estamos vivendo O mundo que estamos vivendo O calor ontem aqui No oeste do Paraná Realmente muito forte Insuportável Tá? E aí ficam as reflexões Né? Do nosso planeta O que que vai ser Em especial do agro Né gente? Tá? Hoje nós estamos comendo alimentos Que foram preparados Produzidos Cultivados Há um, dois anos atrás O que que vai ser daqui A um, dois anos? Né? Porque esse clima Extremamente quente Não é normal Gente Não é normal Então seguindo aquele raciocínio Que Alguma coisa errada Isso não está certa Temos que estar aí Vigilantes E atentos aí Para essas questões Climáticas também Tá bom? Deus nos abençoe Um ótimo sábado Abençoado a todos E até hoje a noite Com fim de turno Se Deus assim nos permitir Seja um anjo Em nossa startup Por menos de um real Por dia anuidade E vamos juntos Construir o futuro Um ótimo sábado a todos E vamos juntos Um ótimo sábado a todos E vamos juntos Um ótimo sábado a todos